Então, gente, lembrando que os florais, eles são um caminho, tá? Eles são um caminho e eles são naturais. E olha que coisa mais maravilhosa. Os florais, eles despertam os nossos potenciais latentes. Então, dentro dos 38 florais, tem 38, gente, 38 florais. Por isso, quando vocês me perguntam assim, Ai, Thaís, mas que floraco eu tomo pra ansiedade? Gente, tem 38 florais. Como que eu vou saber que floral que você precisa se eu nunca ouvi falar dessa sua ansiedade? Que a minha ansiedade pode ser diferente da sua ansiedade. Então, não tem como falar pra todo mundo que pergunta sobre a ansiedade qual que é o floral indicado. Por isso que é muito mais fácil, né? As pessoas vão lá na farmácia e compram lá o floral pra ansiedade, achando que vai ser suficiente. Então, qual que é o poder do floral? O poder do floral, gente, é despertar essas virtudes, esses potenciais. Porque dentro dos 38 florais, cada um deles, eles vão conseguir ampliar, aumentar a voz desse potencial. Então, qual que é o potencial do medroso? É despertar coragem. Qual que é o poder da pessoa que influencia negativamente a vida de outra pessoa? É influenciar positivamente a vida da outra pessoa. Qual que é o potencial de uma pessoa criativa e que não consegue realizar nada na vida porque vive no mundo da lua? É trazer para o mundo coisas maravilhosas, inovadoras, coisas diferentes. Entendeu? Então, todo mundo tem dentro de si alguma coisa a contribuir no mundo. Todo mundo tem, tá? Às vezes a gente esquece desse potencial. Então, os florais vêm aqui pra ajudar a aumentar esse volume que tá baixinho, baixinho, baixinho. Então, os florais, eles vão ajudar isso. Eles vão ajudar a despertar esses potenciais, essas virtudes. Vai conseguir também, aos poucos, né, gente, limpando a camada da cebola, te conectar com o seu eu superior. Então, o floral, eles lembram, eles relembram a gente das nossas qualidades divinas. Não sei se você sabe, mas você também é um ser divino. Então, ele conecta, ele ajuda a conectar a esse poder, esse potencial divino que cada um tem e que esqueceu ao longo do tempo.